Se Deus encheu a tua vida de obstáculos, é porque Ele acredita na tua capacidade de vencer cada um. Fique firme! Olá, gente linda! Tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus, espero que estejam todos bem. Ok? Pessoal, hoje eu vim falar pra vocês sobre essa lindeza aqui, ó. Eu tava passando aqui na minha lavanderia e senti um perfume maravilhoso. Gente, e eu vim cheirar, né? Claro. Fui cheirando uma por uma até descobrir de onde vinha esse perfume. E é essa lindeza aqui, gente. Agora são 10 horas da manhã. Ela está exalando um perfume incrível. Olha que planta linda, gente. Além de linda desse jeito, ainda é perfumada. Espetacular! Vou mostrar pra vocês o nome dela. É esse nome aqui, tá, gente? Vocês estão vendo aí, ó. Veio do Orquidário Tradição. É linda demais! E uma coisa muito importante, pessoal. Já tem um mês que ela tá aberta e continua perfeita, maravilhinda. É um show de cores, né? Meus amores, espero que vocês tenham gostado. Já se inscreve aí no canal se você não for inscrito. Ative o sininho de notificações pra ficar por dentro de todas as novidades. Deixe o seu joinha e compartilhe com os seus amigos. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.